Item de número 2, processo 48.500.002552.2016-13, que trata de recurso administrativo interposto pela CPower Brasil Holding Ltd., em face do despacho número 1729-2017, emitido pela Comissão Especial de Licitação, a CEL, que decidiu em favor da habilitação do consórcio PARA, que é composto em 30% pela Mal Empreendimentos e Participações S.A., em 40% pela Primos Incorporação e Construção Limitada, e em 30% pela Distribuidora de Bebidas LTDA Disbenop, proponente vencedor do lote 33, no leilão de transmissão número 5, 2016. O relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Então, aqui agora é o julgamento do recurso contra o lote 33, como bem apregou o secretário. Então, trata-se de recurso contra o leilão de transmissão 5, 2016. Então, na sessão pública, o consórcio PARA, composto pela Malve Empreendimentos e Participações, 30%, Primos e Incorporações, 40%, e Disbenop, com 30%, foi declarado vencedor do lote 33, com proposta de receita anual permitida de R$ 20,5 milhões. E a empresa, o consórcio, ganhou esse lote com deságio de 16,14% em relação a RAPTET. E aí, o segundo colocado, o consórcio PPX Power, integrado pela PPX Participações, 51%, Tower Power Corporation, 48%, e CE Power Brasil Holding, com 1%, classificou-se em segundo lugar com deságio de 5,5%. E o lote que estamos tratando aqui, o 33, é composto por instalações no estado do Pará. Trata-se da linha Vila do Conde-Tomé-Açu, 125 km, subestação Tomé-Açu, também a linha subestação Tomé-Açu, seccionada em 230 KV, em Vila do Conde. E a Comissão Especial de Estação da Anel, por meio do despacho, 1729, habilitou as proponentes vencedoras do lote 31 do certame. Assim, a CE Power Brasil, na qualidade de empresa integrante do consórcio PPX, em 26 de junho de 2017, protocolou na Anel o recurso administrativo em face do despacho de habilitação da comissão de licitação, alegando que a proponente declarada vencedora do lote 33 não teria, ao seu ver, comprovado as características de capacidade técnica e econômico-financeira exigidas, ao deixar de atender o item 10.9 e 10.10 do edital. Por meio de ofício, de número 73, de 26 de junho de 2017, o consórcio Pará foi, então, notificado acerca do teor do recurso administrativo para que, caso desejasse, apresentasse contra-razões conforme disposto no item 15.3 do edital. Em 3 de julho, o consórcio Pará expôs suas contra-razões ao relatório. A procuradoria já se manifestou. O recurso é tempestivo. Ao ser impetrado, automaticamente recebeu o efeito suspensivo, de modo que fica suspensa até o julgamento do recurso à habilitação do proponente do lote 33 e o que ora-se o faz. E, sobre o mérito, a recorrente alegou supostas irregularidades na documentação comprobatória da qualificação técnica das empresas integrantes do consórcio Pará. Segundo a recorrente, o senhor citado, por ser engenheiro civil e não engenheiro eletricista, não atenderia à qualificação técnica exigida, pois não possuía atribuição profissional para executar obras elétricas, como substação de energia e linha de transmissão de energia, de acordo com o Conselho Federal de Engenharia CREA, CONFEA. Ocorre que, segundo a CEL, foram informados, nas contras-razões do consórcio Pará, as atribuições do engenheiro citado, em conformidade com o artigo 28 do decreto de 33, que assim diz que o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras destinadas ao aproveitamento de energia e dos trabalhos relativos às máquinas e fábricas. Ademais, o consórcio Pará requeriu, para a qualificação técnica, dentre outros, o atestado 278-2006, emitido pelo CREA, em nome do engenheiro citado, atestando a construção e a montagem eletromecânica da linha de transmissão Cuiabá-Rondonópolis, 187 quilômetros, e da subestação Cuiabá e subestação Rondonópolis, em 230 KV a Cuiabá e 500 KV a Rondonópolis, o qual atende, por si só, à exigência do item 1092 do edital. Com relação à qualificação do engenheiro citado, a recorrente questionou a validade do atestado e da certidão do acervo técnico da Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia. E, ao analisar tais argumentos, a comissão de licitação sustentou que o direito ao registro do acervo técnico não prescreve nem tem prazo mínimo para efetivação, modo pelo qual também entendeu a CEL não ser necessária nenhuma diligência junto à CREA, uma vez que os documentos contam como registrados nesse conselho e estão devidamente autenticados. A recorrente também aduziu que a Primos Incorporação apresentara a certidão do CREA, que não poderia ser considerada para atendimento à exigência do edital, haja vista que constaria da certidão a seguinte anotação, a empresa não poderá atuar na área de geração e transmissão de energia. O consórcio Pará refutou tal argumento como infundado, afirmando que tais atividades constavam do contrato social registrado na junta comercial. E a esse respeito, a comissão de licitação acrescentou que, ainda que não fizesse, resta claro que o objeto do contrato social ou mesmo suas atribuições registradas no CREA não são motivos para inabilitação de proponente. A recorrente argumentou ainda o suposto não atendimento pelo consórcio Pará à requisição de qualificação econômica e financeira estabelecido no edital. A esse respeito, a comissão de licitação verificou, durante a fase de análise da documentação, que os documentos apresentados atendiam plenamente à exigência do item 10.10.2.1 do edital, observando os tipos de sociedade que integram o consórcio. E assim conclui-se que o recurso administrativo interposto pela CIPOE Brasil Hold deve ser indeferido. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo nº 48.500.00.25.52.2016.13, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela CIPOE Brasil Hold contra a habilitação do consórcio Pará como proponente vencedor do lote 33 do leilão de transmissão 5.2016, constante do despacho da comissão de licitação da ANEL 1729, numérito negado e provimento. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecido o recurso administrativo interposto pela CIPOE Brasil Hold Limitada contra a habilitação do consórcio Pará como proponente vencedor do lote 33 do leilão de transmissão nº 5.2016, constante do despacho CEL 1729, de 2017, numérito negado e provimento. Próximo.